...público para a montagem de espetáculos A Paixão de Cristo. Jair Maci Andrade conta os detalhes pra gente. Pois não, Jair Maci? E agora uma boa notícia para quem monta espetáculo para atores e atrizes. A Prefeitura João Pessoa lançou dois editais. Um para a montagem do espetáculo A Paixão de Cristo e o outro para atores e atrizes. Eu vou conversar aqui com o Marcos Alves, que é o diretor executivo da Funjop e vai detalhar pra gente esses dois editais. Seja bem-vindo, Marcos. Então, as inscrições já começaram e vão até dia 9 de fevereiro, não é isso? Exatamente. A gente, este ano, pelo terceiro ano consecutivo, a Funjop, a Prefeitura João Pessoa, está investindo na montagem do espetáculo Central da Paixão de Cristo, que a gente sempre faz ali no Museu de São Francisco, naquela área externa ao museu. Um espetáculo belíssimo. Cerca de 10 mil pessoas vão assistir esses espetáculos por noite. E nós vamos fazer o espetáculo este ano novamente lá. Para isso, a gente abriu um edital para a contratação de atores, atrizes e técnicos da área do teatro, iluminação, cenografia, para compor os profissionais que vão montar esse espetáculo junto com a gente. Paralelo a isso, nós também abrimos um edital no valor de 100 mil reais para pessoas do teatro que montam seus espetáculos de Paixão de Cristo nos polos, nos diversos polos dos bairros de João Pessoa. Normalmente, esses espetáculos de Paixão de Cristo nos bairros, eles são associados às igrejas, a coletivos de teatro, às comunidades. Então, este ano, nós reservamos um recurso da ordem de 100 mil reais para investir pelo menos em 10 Paixões de Cristo nos polos, nos bairros de João Pessoa. O ano passado, a gente já fez isso também, sendo que este ano a gente aumentou o volume de recurso. E aí o cachê esse ano também aumentou, né? Exato. O cachê dos nossos profissionais ligados ao espetáculo central da Paixão de Cristo varia entre 3 a 8 mil reais, de maneira que todos podem acessar o edital por meio da página da Prefeitura de João Pessoa, ou nos procurar diretamente na FUNJOP, porque aí os nossos técnicos dão todas as orientações de como proceder nessa inscrição para a seleção, para participar como atriz, ator ou técnico da área do teatro no nosso espetáculo da Paixão de Cristo. Este ano será novamente forte e bonito no Museu de São Francisco. Quais são os dias dos espetáculos deste ano, Marcos? A quinta, sexta e sábado, nós montaremos o espetáculo no período de 20 a 23 de março deste ano, exatamente na Paixão de Cristo. Tudo de graça, ao ar livre. Exato. Todos os nossos eventos patrocinados pela Prefeitura, pela Fundação Cultural Cidade de João Pessoa, são gratuitos, o acesso é livre para qualquer cidadão, para qualquer turista que nos visita. Então, tudo da FUNJOP é de graça. E aí, resta quem for assistir chegar cedo para pegar um lugarzinho melhor, né? Essa é uma boa recomendação, porque no primeiro ano, que foi 2021, a gente estava saindo da pandemia, nós já tivemos um público muito grande na Paixão de Cristo. O ano passado, também, nós tivemos um público magnífico, né? Na nossa Paixão de Cristo. Acolhemos todos com cadeiras, com aquelas plataformas que podem agregar e acolher as pessoas, as arquibancadas, de maneira que todas as famílias vão prestigiar e assistir o espetáculo, que é maravilhoso, né? Contar o drama da Paixão de Cristo é sempre uma renovação espiritual para todos nós. Olha, a Paixão de Cristo será nos dias 28, 29 e 30 de março. Não em abril, conforme eu falei logo no início da matéria, tá bom? Então, será nos dias 28, 29 e 30 de março. Se a sua visão não anda bem...